Oi, Pensei por aqui? Depois de muito tempo e pedido de vocês, vamos fazer mais um caos veterinário. E hoje não é um caos tão divertido, mas que pra mim foi muito importante. Então fica aí e assiste que você não vai se arrepender. Bom, tava eu atendendo um paciente, um cãozinho, vamos chamar ele aqui de Totó, porque não vou revelar o verdadeiro nome, porque não pedi autorização pros tutores, né? E aí tava atendendo o Totó, ele chegou até mim com uma fraqueza muscular, assim, muito significativa. E ele começava a não conseguir andar direito, ele tombava quando caminhava, enfim. Suspeitamos de uma complicação da leishmaniose, sim, porque é um paciente positivo pra leishmaniose. Se você clicar aqui, você pode ouvir sobre leishmaniose, e é uma doença muito grave que atinge todos os sistemas do paciente. E às vezes a leishmaniose, ela gera um problema no sistema nervoso central do paciente. A gente chama essa condição de neuroleish. E outra suspeita que eu tive foi de miastenia graves. Bom, o tutor não tinha muitas condições de fazer muitos exames, e na medicina veterinária é comum que isso aconteça. Então eu entrei com o tratamento buscando reduzir os sinais da leishmaniose, e também entrei com a medicação que tratava a miastenia graves. Em uma semana, quando esse paciente retornou, ele melhorou. A tutora ficou mais animada, achou que ele fosse melhorar, porém, na próxima semana, ou seja, duas semanas depois do tratamento, ele voltou a piorar. E teve uma queda muito significativa. Eu aumentei as doses da medicação, mas ele só foi piorando. Então, chegou o momento em que a tutora optou pela eutanase. E, gente, quem é médico veterinário ou médica veterinária sabe o quão difícil é pra gente, um profissional dessa área, fazer uma eutanase. Ainda mais um paciente que a gente gosta, ainda mais sabendo que o tutor ama aquele paciente. Ainda mais quando a gente tem esperança da melhora daquele paciente. Mas, vendo a situação do paciente que já não levantava mais, não conseguia comer sozinho, fazia as necessidades, deitado. Então, pelo sofrimento que ele estava apresentando e não estar responsivo ao tratamento, eu aceitei essa condição e aceitei fazer a eutanase daquele paciente. E, como é de costume meu, eu pedi pros tutores, perguntei se eu poderia colocar uma música. Uma música tranquila, ambiente, enquanto faria o procedimento. E perguntei pra eles também se eles queriam acompanhar a eutanase. A maioria dos tutores não gosta de acompanhar e prefere aguardar do lado de fora do consultório. Alguns já vão embora, eles acertam a conta e preferem ir embora, nem ficam no hospital. Outros aguardam do lado de fora do consultório e voltam depois que a gente diz que está feito o procedimento. E outros, que na verdade é a minoria dos casos, eles preferem ficar dentro do consultório acompanhando o procedimento. E, com todo respeito, eu permito que isso aconteça. Igual eu disse, eu até pergunto se eles querem acompanhar. Pra minha surpresa, os dois eram um casal. Era um homem e uma mulher. E os dois quiseram ficar acompanhando o procedimento. Bom, então eu pedi os materiais, fiz o acesso venoso do paciente. E aí comecei a fazer as medicações. E cada medicação que eu fui fazendo, eu fui dizendo aos tutores o que estava sendo feito. Então eu coloquei a música, a melodia. Nisso, os tutores muito tranquilos. Geralmente a gente vê os tutores, às vezes, até um pouco desesperados. Às vezes, até um pouco raivosos. Chorando muito. Mas esses, embora eu percebesse o semblante de tristeza no rosto deles, eu via que eles tinham uma tranquilidade, assim, que era peculiar. E aí eu coloquei a música e falei, olha, agora eu vou fazer uma sedação. E aí eu fiz a sedação e o paciente ficou ainda mais tranquilo. E logo depois eu disse a eles que faria uma anestesia geral. Pra que a gente induzisse o coma. E aí depois, fizesse a injeção letal. Então, induzi o coma do paciente. Disse a eles que faria uma anestesia geral. E os tutores lá, tranquilos, fazendo carinho nele. E aí eu induzi o paciente. E nisso tudo eu também auscultava. Colocava o esteto ali, acompanhando a frequência cardíaca, depois da sedação, depois da anestesia geral. Acompanhando os parâmetros vitais do paciente. E aí eu disse, informei, anunciei que faria a injeção letal. Que induziria a parada do coração do paciente. E aí eu fazendo isso, os tutores ainda assim tranquilos. Acompanhando aquilo. E aí o paciente fez a passagem. Foi encaminhado. E aí o que me surpreendeu, além da tranquilidade dos tutores, é que o tutor falou a seguinte frase. Nossa, doutor, você tem todo jeito de espírita. Percebendo essa colocação eu falei, olha, eu não tenho uma religião ou uma doutrina específica. Mas eu estudo várias linhas espirituais. Eu me considero espiritualista. E eu acredito, sim, em algumas questões que o espiritismo defende. Eu estudo algumas obras espíritas. Acho muito interessante e me ajuda na minha caminhada aqui na Terra. E acredito que os animais e os humanos continuam a viver após a morte. E acredito que ajuda muito no encaminhamento das almas dos animais. Se no momento da eutanásia, da morte do paciente, ele estiver num ambiente tranquilo. Se possível, com uma música também tranquila, elevada, que trazem boas mensagens. E se as pessoas que estiverem ali estiverem também tranquilas, doando carinho, amor. É claro que a gente fica triste. É claro que a gente não fica alegre no momento de uma eutanásia. Mas se as pessoas ali estiverem emanando um carinho, bons pensamentos, boas lembranças para o paciente, eu acredito que isso ajuda no encaminhamento do paciente. E aí eles disseram, alegaram que são espíritas. Logo depois que eu fiz a injeção letal, o tutor, ele falou, nossa, interessante como dá para notar uma luz se desprendendo do paciente, que na verdade é do Totó, que é o cachorrinho. E eu disse a ele que eu mesmo não tenho esse tipo de experiência, eu não tenho a clara evidência, eu não enxergo com os olhos espirituais. Mas ele disse que era médium e que percebia algumas coisas ali no ambiente e ele conseguia ver algumas coisas. E ele disse inclusive que tinham seres lá, seres espirituais que no meu entendimento eram elevados para ajudar naquele momento. E disse que percebeu o desprendimento de algum tipo de luz depois da injeção letal. E é isso, se você gostou dessa experiência e acha que pode ajudar outras pessoas, talvez que estão aí com os animais de sofrimento, às vezes que estão querendo optar pela otanásia, ou que já optaram, ou até que os seus amiguinhos peludinhos já foram para outro plano, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!